Ah, acabei de chegar de mais um dia de trabalho suado, cansativo, debaixo do sol quente do campo, colendo milho. Vou colocar meu fone aqui. Acho que eu vou jogar um point blank depois de um dia cansativo, debaixo do sol quente do campo, colhendo milho. Nada mais que um point blank, Brasília, para me desestressar, né? Vamos entrar aqui no point blank. Nossa, como eu estou estressado. Vou colocar o meu ID aqui. E tem correto o ira existente? Ora, ora, eu não coloquei nada errado. Como eu vou me desestressar depois de um trabalho suado debaixo do sol quente? Do campo, colhendo milho. Eu vou ter que verificar meu e-mail eletrônico, para ver se aconteceu alguma coisa com a minha conta, né? Um game, atenção, bloqueio de conta. Informamos que sua conta recebeu a seguinte punição no jogo point blank, Brasília. Grade B, aproveitamento de bug. Não, esse vídeo não está errado. Sim, eu tomei ban do jogo, desse joguinho maravilhoso, que eu criei o conteúdo de graça. E eles não me dão um real. Tomei ban por aproveitamento de bug. Eu não faço nenhum tipo de bug. Ah, não. Faço sim. Eu faço esse tipo de bug aqui na Luxville. Eu bug a bomba por cima do mapa. Olha, isso é um bug, não é? Você não acha que isso é um bug? Sim, rapaziada. Eu tomei ban do point blank. 30 dias. Na verdade, foi 29 dias e 23 horas. Como vocês podem ver na imagem, há um game. Deu um bloqueio na minha conta. Sinceramente, não sei porque alguém baniu minha conta. Eu só queria chegar do trabalho cansado e suado, debaixo do sol quente no campo. Colendo milho. E jogar um pouquinho e me deparei com este bloqueio da minha conta. E exatamente 4 horas atrás, eu coloquei cash. Porque você precisa de cash para jogar este jogo por mês. Foi até que então eu resolvi mandar um suporte. Porque eu não faço bug. Eu posso usar hack, embute, wowzinho. Foi aí que eu mandei este querido suporte aqui, para um game. E-mail automático falando que eles receberam a minha mensagem com sucesso. E até 6 meses eles iam responder. Beleza, não foi tanto tempo. Não foram 6 meses. Eles foram mais rápidos. Foram 5 meses e meio. Até aí tudo bem. Recebi este e-mail aqui. Olá, caro jogador. Informamos que após reanálise, a punição foi removida. Atenciosamente, GM Tech Toy. Não é um nick que impõe respeito. Um GM tem que impor respeito. Tipo, GM, vou te banir. Olha aí. Eu já vi esse cara dentro do jogo. Esse impõe respeito. Aí eu pensei. Pô, coloquei cash. Eles baniram. Mas foi errado. Eles tiraram. Tudo certo, né? Não. Sabe por quê? Porque eu criei outra conta. Coloquei mais cash. Para jogar em outra conta e trazer conteúdo para vocês. Agora eu tenho duas contas com cash. Que eu não vou usar uma delas. Viu por que eu estou puto? Eu não tô puto do ban. Eu tô puto porque tiraram meu ban. Eu quero tomar ban de novo. Por favor, dá ban na minha conta. Que eu não vou usar ela. Agora, essa conta tá com cash. Olha lá. Ela tá com cash. Ganhei uma caixa. Ganhei uma caixa. Um dia. Era certeza que eu ia ganhar um dia. De alguma coisa. Bem ruim. O bom de jogar nessas contas que o pessoal não sabe que sou eu. É que se eu der a S de sniper, o cara pode tá off. Que é certeza que vai vir alguém e vai falar. Nossa, Staderack. Mano, eu achei o mapa. Aiport. Pra quem não sabe o que é Aiport em inglês, é aeroporto. Cara, pra onde eu vou? Eu acho que eu vou jogar uma bomba por cima ali. Certeza que vai matar alguém. Certeza. Eu falei que não ia matar ninguém? Dominei o mapa, rapaziada Já era Eu tequei esse cara Por que que eu tequei o Renan Pe... Não posso falar isso Mano, então os caras vêm dali da esquerda Ah, tem como passar aqui também, ó Aqui é melhor, aqui é melhor Pensei que os caras iam vir aqui já Mano, essa bomba não era pra... Essa bomba não era pra ter me ralfado, não era? Eu escondi, mano, tava escondidinho ali Falta um só, mano Eu errei o primeiro tipo que eu quis Será que tem como pegar um avião e sair voando? Que isso? Meu Deus do céu, tô... Os caras vêm dali também, ai Caramba, mano, esse mapa é legal, não é ruim não Gostei, gostei Eu joguei ele pouquíssima vez, mano Pouquíssimas vezes Esse cara eu matei no susto Cadê? Tá em cima? Ah Tô gostando desse mapa, mano Onde eu tô? Meu Deus do céu, que tanta escada Tem elevador aqui não, meu personagem tá cansado Mano, vai... Acabou Eu não vi ninguém no mapa Tô nem não Meu time não tá bem, velho Tem ninguém bem Eu não vi Eu não vi Onde esse cara tava? Jogadaça que eu fiz ali, hein? Caminhoneiro. Tava até do caminhão. Olha o cara entrou meio. Olha o dano. Ah, matei ele. Tomei um dano absurdo ali, hein? Ó. O que que é isso, mano? Mano, eu não sei pra que eu vim. Não tem ninguém descendo, eu acho. Ó, o cara segurou o B lá de P90. Ó, os dois aqui na base. Tá aí também. Isso aí, isso aí. Mano, os caras de P90 jogaram bem ali, hein? Eu vou arriscar a A, porque alguém vai tentar descer a A, mano. Tá 4x2 pros caras, vou tentar virar a A sozinha. Porque meu time não é muito confiável, não. Eu vou acertar ele, mas nunca. Ele é pra eu ter acertado a perninha dele ali, mano. Mano, esse cara aqui, esse cara que eu matei, ele, eu acho que ele está de shipper. Ele tá dando muito pouco tiro pra matar, mano. Olha onde o cara tá. Como que é o nick desse cara aí? Gente, não vou nem pronunciar. Olha onde ele tá. Olha o tanto que ele é bom. Por que que tá me quicando? Certeza que ele vai me quicar. Agora é certeza. Olha lá, ah não. Ai, mano. Ai, mano. Mano, onde é esse cara tá? Pra acertei. Mano, esse cara tá me quicando. Esse tá cheatado, esse moleque aí. Moleque infeliz, meio fraco da mente. Pagou 90 conto em uma conta tenente. Já tentou jogar sem hack, mas era muito foco. Só brincava de a embute. Só podia com o jogo. Mirei muito errado nesse cara aqui, velho. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Ai. Ia falar que ia ficar difícil descer, mas eu sou muito bom. Eu ia pegar esse cordão costa, mano. Mas aí, olha lá. O cara entra dentro de mim. Essa bomba aqui, essa é pra avançar. Eu acho que ele tá avançando tudo. Eu já tenho duas. Acabou, acabou. Acabou. Easy, easy. Caramba, o pai toca mirinha hoje, hein? Cê é louco. Então, rapaziada. Se liga. Essa conta aqui, eu vou deixar ela. Eu vou trocar o nick dela só pra me zaralhar a sala. Até eu tomar ban nela. Eu vou fazer de tudo pra tomar ban nessa conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Deixa o like se não gostou. E até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Se eu tivesse usado o hack, provavelmente eu não ia tomar ban. Agora eu não faço nada de tomar ban.